Na esteira da modernidade, a sexualidade das mulheres foi posicionada de uma forma que criou um duplo vínculo de beleza ou narcisismo que ainda está conosco hoje. A posição de sujeito de modelo serve como um lembrete constante desta divisão, que se dirige a todas as mulheres e enfraquece a agência política generalizada da mulher. Os próprios modelos de moda vivenciam assédio e humilhação, bem como prazer e desejo em seu trabalho como modelos de moda. Contudo, a pequena parcela do trabalho feminista que se envolveu explicitamente com o negócio dos modelos de moda vê-o principalmente como um empreendimento alienante e hostil às mulheres. As redes sociais são uma engrenagem inegável na máquina da vida moderna e criticar os seus defeitos só é útil em conjunto com a celebração dos seus pontos fortes. Permite-nos pensar sobre como as oportunidades de partilha e comunicação online podem melhorar a indústria da moda, tanto diretamente através da promoção e expansão de mulheres criativas e influenciadoras, como também indiretamente através da vida de homens e mulheres que são influenciados pelo mundo criativo, e suas ideias progressistas, que são exibidas através dele. As redes sociais aumentam a visibilidade e a representação das mulheres, oferecendo plataformas para partilhar histórias e desafiar estereótipos. Permite o acesso a redes de apoio, oportunidades educacionais e amplifica as vozes no ativismo.